Aqui está o estádio de Vainecas, Padre. A transmissão começa logo mais. Eu sou o Gustavo Vilani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Vilani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Manda por cima, quero ver. Desce pro ataque, ganha campo. Conseguiu evitar a saída, vem perigo. É desarmado. Tem opção de passe. É só fazer! Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar, tá 1x0 logo de cara. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. 1x0! Vai recomeçar o jogo! 1x0! Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Na boa, na moral, ele protege. Se atrapalha. Dá a bola de graça. Tem campo, vai conduzindo. Vai fazer! Bloqueia bem o chute. Passa que passa, perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. do gol do gol. Do gol, né? Trata! Cora! 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 Reg muita mito! Cora! Empos de fortale. Cora! 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 Toca mal, devolve a bola de graça. Eles vão descendo, vão avançando. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Agora, para deixar tudo igual. Bote preciso para acabar com o sufoco. Tenta por cima. Palmas para ele, cortou bem o passe. Passe interceptado, o ataque tá morto. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. É só fazer. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Ele não cruza, bate curtinho. O time vai descendo, carregando o ataque. Cabeça no lugar, a bola no chão, esperando pela brecha o momento certo. Olha a batida. Defendeu o meu goleiro. Escanteio. Pressão para empatar. Preferiu a bola curtinha. Arrisca para o gol. Defesa fácil para o goleiro. Subiu a bola curtinha. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Está aí, final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Bola rolando aqui no estádio de Baiecas. Segundo tempo, vamos nessa. O cruzamento vem de graça. Bola fácil para a defesa. Na moral. Atenção, tem chance de contra-ataque. Toma a bola no campo de defesa. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Mano a mano, com o goleiro para fazer. Gol! Para empatar o jogo. Deixaram carregar. E ele foi, foi, foi. Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. E o golaço. Mas a marcação deu um gole, Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. O Grifo em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Mas o que parecia bom, fica ruim. Eles perdem a posse da bola. Vão encaixando contra-ataque. Se tem campo, ele carrega. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. O que era um bom ataque. Falta dura de carrinho para cartão. Pode até sair no vermelho. Cartão vermelho. Como é que fica o jogo empatado até aqui? Caiu. Eu acho que vai ficar um jogo mais franco, Vilani. Eles vão arriscar um pouco mais. Mas também não tem nada perdido ainda. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Em profundidade nas costas da zaga. De pé em pé. Cabeça no lugar. Bola no chão. Buscando a chance. Corta o passe dentro da área. Foi bem na recuperação da bola. E ainda dá tempo de fazer o gol da vitória. A torcida está animada, Vilani. Passe interceptado. O ataque está morto. Eles descem para tentar vencer o jogo. Último ataque. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Mantenha a posse. Segue buscando o espaço. Que defesa. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Ela ergue os braços. Acabou. Partida encerrada. Empate confirmado. Partida encerrada. Partida encerrada. Partida encerrada. Partida encerrada. Partida encerrada. Partida encerrada. Partida encerrada.